Oi bom dia hoje 21 de abril 2022 estamos aqui ó na linha 45 a uns 800 metros depois da entrada da LP50 essa linha aqui na linha vicinal não é a linha principal linha 45 aquela que vem do Samuel cruza o vilarejo toca sempre reto olha a situação que está a estrada vou fazer uma filmagem aqui de um pedaço para vocês terem noção de como está isso daqui não está brinquedando isso aqui de repente alguém pensa que isso aqui ah não é é é é as linhas e não isso aqui é a principal é a principal inclusive agora tá vindo dois caminhão para carregar boi e tá os dois atolado aqui na estrada logo aqui na frente uns 800 metros nós dois atolado não tem como tirar não tem como escoar os mantimentos não tem como escoar ou retirar o gado é complicado a situação não então prefeito a gente pede que o senhor prefeito de candeira do Jamari só é homem muito bom no coração bom porém não faz nada mas tudo bem de repente tem muita vontade de fazer mas até o momento não tem feito nada então a gente peça que o senhor deu um olhado um pouquinho com mais atenção aqui para nós não dá de aterrar agora mas então vem fazer um desvio vem fazer um desvio tem um lugar de fazer desvio a cerca aqui tá um uns quatro então bota uma máquina e faz pelo menos um desvio para gente ter o de pelo menos para escoar o nosso produto com a nossa tirar nosso gado para fora porque tá complicada a situação eu concordo que realmente tá bastante molhado muita água mas uma possibilidade de fazer o desvio tem prefeito então senhor por favor por favor dá uma olhadinha para nós vem aqui faça um desvio pelo menos não vai gastar muita coisa não vai gastar um milhão não vai gastar a bichariazinha aí uns 10 mil 20 mil 30 mil no máximo não se fala em milhão não viu 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 o prefeito para resolver isso aqui não se fala em milhão não é bichariazinha se o senhor vim aqui fazer um desvio ó já fica bacana para nós passar até que dá uma melhorada na situação até que vem um período de verão olha que situação nesse tem cabimento tem jeito até é para andar a pena estranha que é ruim buraco buraco é buraco é lama de qualquer quantidade e aí vai embora se eu for filmar isso aqui eu vou ficar o dia inteiro filmando esse negócio aqui tá complicado viu prefeito por favor prefeito dá uma olhadinha aqui para nós na linha 45 depois da 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 olha aqui ó olha aqui a situação que nós estamos vivendo um trator traçado para poder tirar e ainda faz força viu olha lá onde está dando um barro na canela no joelho do do grandão lá olha aí a situação ele deixa que tem que ter um barro de caminhão quase tomando a olhada eu tô falando é barro até onde a vista Alcança, é barro Olha aqui Olha pra lá É muito barro Barro demais da conta, não tem condições Não tem condições Obrigado